Se pelo menos estivesse Se em dias normais Irei em sua casa te pedir desculpa Já me bloqueou das suas redes sociais Já mandei mil áudios, você não escuta Louquidão Me dei mal Eu olho da janela, não vejo ninguém na rua Louquidão E a real Me dei só de imaginar que a culpa não foi sua Sozinho em casa nessa pandemia Dividindo a cama com essas noites frias Se ao menos pudesse ter os beijos Deu E ficar em casa não poder sair Me matar aos poucos pra me distrair Só olhando as fotos que você me deu Eu Sozinho em casa nessa pandemia Dividindo o dia Dividindo a cama com essas noites frias Dividindo a cama com essas noites frias Se ao menos pudesse ter o seu amor E ficar em casa noites frias E ficar em casa não poder sair Me matar aos poucos pra me distrair Só olhando as fotos que você beijou Louquidão 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 Me dei mal Me dei mal Eu olho da janela, não vejo ninguém na rua Louquidão Louquidão E a real Louquidão 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 Que você me deu Sozinho em casa nessa pandemia Dividindo a cama com essas noites frias Se ao menos pudesse ter o seu amor E ficar em casa não poder sair Me matar aos poucos pra me distrair Só olhando as fotos que você deixou Se ao menos pudesse ter o seu amor